3, 2, 1 Só vou mostrar lances isolados Venha ver de perto a belezura do novo Camping Mucuge Camping Mucuge, boa noite Você quer falar com quem? Com a Fê? Ah, peraí, ela tá aqui pertinho Passa o formal dela Olá, é pra você Só isso Não bota o zero não que demora de voltar Ela já chegou aqui arrasando com o cuscuz Cadê o cuscuz? O que cuscuz? Cuscuz que tu fez aqui O primeiro cuscuz? A gente já chegou arrasando com o cuscuz No cafezinho Olha isso Imagem aqui Sem comentários Só pra mostrar Presta atenção Tchau 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 Tchau